Conta por que você escreveu o tempo, né? É, isso é bem legal. É uma coisa que é um fato isso. Muitas pessoas escrevem música porque é uma expressão do coração, da arte, ou às vezes até pensando mesmo numa coisa financeira, rentável. Beleza, beleza. Mas o G3 sempre teve uma característica, cara. Nós escrevemos sempre daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita. E essa música O Tempo que a gente tocou é uma música que eu escrevi em 2000. Meu filho com 10 meses de idade estava com um tumor de 3 centímetros e meio no braço. E assim, é horrível quando você conversa com um doutor e ele fala assim, então, né? Aquele, então, né? Mas assim, o resumo da história é que ele tem 23 anos e está do meu lado. E olha que interessante, o refrão, ele fala assim, né? Os meus sonhos, né? Os meus sonhos o vento não pode levar Porque o meu sonho era meu filho, né? A esperança encontrei no teu olhar Aí a segunda parte Os meus sonhos a areia não vai enterrar Na verdade, era de enterro mesmo Caramba, velho E tem uma coisa muito louca que aconteceu nessa época Eu, toda vez que eu chegava em casa Cara, eu não conseguia mais sonhar, velho No sentido assim de pensar meu filho grande Eu falava, eu não vou ver meu filho grande, cara E isso começou a me dar um, sabe? Uma dor na alma, cara E eu me lembro que os momentos que eu tinha De paz era a hora que eu entrava Dobrava meu joelho e começava a cantar Começava a falar com Deus E foi até fruto desses momentos Que eu escrevi essa música Foram vários momentos que eu tive E é essa parte, né? Nos teus braços não importa o tempo Só existe um momento de sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você Ele não pode entrar Então era justamente no momento Que eu estava na presença de Deus Eu conseguia sonhar, cara Então todas as músicas do G3 Todas elas têm esse cunho É uma realidade de vida É uma experiência que a gente teve É um recorte de um momento É um recorte de um momento, cara É uma captura Que a gente eterniza E que é engraçado que Para a pessoa que escuta Ela vai colocar outro significado Para aquela música, né? Você vai escutar Você deve ter escutado Que o tempo para mim Significa tal coisa, né? A galera coloca Toma a música para ela E vira outra coisa, cara Isso deve ser muito legal para vocês, né? Muito, cara De tocar, você tem uma motivação Você escreveu a letra por causa disso E outra pessoa fala Não, cara Essa música para mim Significa tal coisa Mas eu não sei se você percebe Mas o grande legal dessa história toda É que a maneira como Deus se revela para as pessoas Não é através da religião É através do relacionamento É E o relacionamento é pessoal Não é na massa É É pessoal, velho É o que você falou Essa música se revelou para ele de uma forma Para você de outra Deus fala comigo de uma maneira Fala com você de outra Será que eu estou disposto e pronto a ouvir? Ele fala todo dia De várias maneiras Agora A música é só uma delas, né? É só uma delas O legal é que ele continua falando Agora Esse relacionamento É que é o start da parada E que vai acontecendo Dia após dia E a gente tem que estar Antenado Para que as coisas possam acontecer E eu possa estar Realmente Disposto a ouvir O que é 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 o que